Jamais cometa esses dois erros ao simular a barra fixa masculina. Ao simular, gente. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que a gente simula, a gente acaba ficando viciado com vício de treino, se isso ficasse repetindo. Então, quando você for simular a barra fixa, simule da maneira correta. Primeiro erro aqui. Veja só, quando ele pula para fazer a barra, ele começa o teste com o cotovelo semiflexionado e isso não será permitido no dia do TAF. Quando você vai fazer o teste, o braço começa 100% estendido. Então, se durante os treinamentos você coloca em prática o começo do teste com o cotovelo semiflexionado, como no vídeo que é errado, você já fica viciado a treinar a executar errado. E no dia do teste você vai tentar fazer da mesma maneira, já começa errado, já será prejudicado. Então, não faça isso. E a segunda coisa é não esticar os braços completamente quando alonga, no movimento de extensão. Então, esses dois erros, eles não podem ser cometidos nos treinamentos. E o principal, você não pode tornar isso um vício de treino, porque depois para corrigir será muito mais complicado. Então, antes de você fazer três ou quatro repetições da maneira correta e conseguir a aprovação, do que ficar treinando fazendo dez repetições dessa maneira e no final das contas ser reprovado no dia do TAF. Então, pegue essa dica, compartilhe aí para o seu amigo.